E a corredora que valia toda para a pôdeia E aí que falou isso? Vamos embora, vamos ouvir lá Quem é a pôdeia? Paulo Pera ali sim, bro Fala Camila de primeira pela Maicon Maicon está dominando o capitão do Grêmio Fazendo um passe pro Douglas completamente livre Tomas tanto o cruzamento e vamos suportar O senhor, o capitão do Grêmio